Em 1686, terminou o ciclo do açúcar na economia da Madeira. A partir dessa altura, afirma-se a cultura da vinha que, embora feita desde o povoamento no século XV, só ganha dimensão no século XVI. A débil situação financeira dos proprietários das terras, devido ao declínio da cultura da cana sacarina, levou-os a entregarem as terras a quem as quisesse cultivar em troca de parte da colheita. Esta situação vai dar origem a um regime que se manteve até o último quartel do século XX, a Colonia, em que as terras eram arrendadas aos agricultores e o pagamento feito com parte da produção. A aposta no vinho abriu caminho ao aumento da presença de comerciantes ingleses, tirando proveito do regime de exceção que permitia à Madeira exportar vinho para as colónias britânicas da América e importar cereais e outros produtos. No final do século XVII, estavam registradas na Madeira cerca de uma dezena de casas britânicas negociantes de vinho.